Olá pessoal, nessa segunda videoaula da semana 3 da nossa disciplina de metodologias, a gente vai então trazer um aprofundamento de uma das tendências de educação matemática que a gente viu nas outras semanas, nas outras videoaulas, que de fato se consolidou e permanece então até hoje como muito forte na nossa área de pesquisa, que é a educação matemática, que se trata então da temática, da tendência à formação de professores de matemática, e aí a gente vai trazer uma discussão, ou seria então formação de professores que ensinam matemática. Vamos falar então sobre essa tendência em especial, tá bem? Vamos lá. Então, como a gente viu na videoaula passada, uma das primeiras tendências em educação matemática a se consolidar, eu digo internacionalmente, e também isso vai acontecer aqui no Brasil, né, e que perdura até hoje, sendo certamente o maior grupo em termos de número de participantes e pesquisadores que fazem parte, né, desse grupo que pesquisa a respeito sobre essa temática, é o de formação de professores, né, então pensar sobre como o professor de matemática se constitui, se forma, como dá essa formação, né, para a educação básica, para o ensino superior, para formar então futuros professores de matemática, o que acontece no ensino superior, né, a gente tem essa tendência abarcando todas essas temáticas, né, que tem relação então com formação de professores. professores. Na videoaula então de hoje, a gente vai adentrar um pouquinho dentro dessa área, com foco então nos trabalhos realizados aqui no Brasil, explorendo então nomes de seus principais autores, né, vamos falar de alguns, e também das suas ideias centrais. O texto que a gente vai tomar como referência para falar sobre formação de professores de matemática, ou professores que ensinam matemática, formação desses profissionais, é esse que eu mostro aqui para vocês, chamado Formação de Professores que Ensinam Matemática, um olhar sobre as redes sociais e intelectuais do periódico Bolema, tá, é de autoria dessas três pesquisadoras e foi publicado em 2017. Antes da gente falar do que essas autoras trazem nessa publicação, eu gostaria de mostrar para vocês, falar um pouquinho, na verdade, sobre o Bolema, esse periódico, que certamente vocês já leram algum texto desse material, desse periódico, né, porque ele é muito relevante na nossa área de educação matemática. Então, na disciplina de educação matemática, na disciplina de práticas de ensino de matemática, nas disciplinas de TCC, que vocês vão ver mais adiante, sempre aparece um texto do Bolema, porque, de fato, essa publicação, ela é bastante relevante para a nossa área. Então, o Bolema, né, a sigla, significa Boletim de Educação Matemática, é o mais importante periódico de educação matemática no Brasil. Em atividade, tá, ele está em funcionamento desde 1985, e ele, isso, essa data corresponde a um ano antes do ICME de edição número 5, né, então que aparece aquela grande organização das tendências em educação matemática, como a gente mostrou na videoaula passada. E o Bolema, ele vai ter, continua tendo, muito forte a influência da comunidade internacional de educação matemática sobre as publicações que acontecem. Então, volta e meia a gente vê, nas edições do Bolema, algum artigo que não está em português, né, ele está em inglês ou ele está em espanhol, né, porque esse periódico, ele admite essas três línguas, né, o português, o inglês e o espanhol, para publicar, né, nas suas edições. E isso convida, faz com que outros pesquisadores tenham interesse, né, em publicar seus trabalhos, então, no Bolema, né. E eu vou mostrar para vocês, bem rapidinho, como é que é a estrutura do site, que é bastante relevante para vocês fazerem algumas pesquisas. Então, aqui é o site do Bolema, né, então ele pode, a gente pode encontrar ele na versão em inglês ou espanhol, eu já cliquei aqui em português, para ficar fácil aqui a nossa visualização. Existe esse campo aqui de pesquisa, que vocês podem digitar sobre uma temática, e pesquisar onde essa temática aparece, se é no título, se é no assunto, ou colocar a parte de um, do nome de um autor, e vocês pesquisam, então, por autores de artigos, tá bem? Se a gente clicar aqui em atual, vai aparecer os artigos que foram publicados nessa última edição de setembro a dezembro de 2020. E aí vocês vão identificar muitas das temáticas e tendências em educação matemática que a gente vem conversando aqui na disciplina, e que vocês também já estudaram em outras oportunidades no curso de licenciatura em matemática. Por exemplo, né, a gente pode achar aqui a modelagem matemática, nós podemos achar aqui, vamos dar uma vasculhada, né, as diferentes representações gráficas, né, que é da importância das representações, que eu sei que vocês já estudaram na disciplina de práticas de ensino de matemática. Vamos ver aqui, tem até um artigo meu que agora saiu nessa última edição sobre diálogo, comunicação e educação matemática, na perspectiva da educação matemática crítica, né, que eu já tinha falado um pouquinho pra você sobre isso. Tem a respeito do GeoGebra, né, que é um software bastante conhecido na nossa área, né, pra gente trabalhar com conceitos de matemática. Tem a etnomatemática, que a gente inclusive falou, né, na nossa, aqui na nossa disciplina, em alguma outra semana de estudos. Enfim, arte matemática, resolução de problemas, né, vocês podem identificar muitas tendências, muitas temáticas importantes de estudo e pesquisa em educação matemática aqui no site do Bolema. Então, dá pra baixar o artigo, né, em português, na íntegra, salvar no computador, imprimir, pra vocês irem guardando, de repente, né, artigos de interesse de vocês pra leitura, pra fundamentar alguma pesquisa que vocês venham fazer, ou algum trabalho que vocês vão fazer aqui no curso de licenciatura em matemática, tá bem? Então, vamos começar a falar agora a respeito do que essas autoras trazem sobre formação de professores de matemática, né, nessa publicação do Bolema de 2017. Elas consideram, então, a formação de professores, essa temática, essa tendência, como um campo autônomo de estudos, haja vista a existência de um objeto próprio de estudo, que é a formação de professores. Existe uma metodologia específica pra se pesquisar a respeito da formação de professores, tem uma comunidade de cientistas com um código de comunicação próprio, existe a integração dos participantes no desenvolvimento da pesquisa e reconhecimento da formação de professores como um elemento fundamental na qualidade educativa. Se a gente for pensar na educação que acontece, em todas as etapas de escolarização, isso está muito atrelado ao tipo de profissional que atua nessa etapa de escolarização, ou seja, o professor ele é formado de que modo, onde acontece essa formação, como ela ocorre. Então, a formação de professores, ela está muito ligada com o que acontece lá nas nossas escolas, né, no que se refere especificamente, né, quando a gente fala de matemática, no ensino e aprendizagem de matemática. E a gente pode perceber que essa definição, né, essa caracterização que essas autoras trazem pra área de formação de professores, a gente poderia trazer pra outra tendência em educação matemática que também já está bem consolidada. Então, a gente pode falar de modelagem matemática, a gente pode falar de étnima matemática, de resolução de problemas, todas as tendências que a gente mostrou na videoaula passada que estão lá nos grupos de trabalho, né, da ESBEM, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, também tem essa caracterização, né, ou seja, também são importantes pro que acontece lá na escola, isso vai ser uma temática que a gente vai discutir mais adiante, como é que as implicações da pesquisa ocorrem, como é que elas se mostram lá na escola, no currículo escolar. Essas outras tendências também tem um código de comunicação próprio, tem metodologias específicas, existe essa forte integração dos participantes, e isso é característica especial de uma tendência bastante consolidada em educação matemática. Um nome que se sobressalta nessa tendência, ou seja, quando a gente pensa em formação de professores, é o do professor Dario Fiorentini, um professor da Unicamp, então não dá pra gente pensar, digamos assim, historicamente, essa tendência, né, formação de professores de matemática aqui no Brasil, sem relacionar ao professor Dario, às suas publicações, né, Então, a partir lá da década de 90, que começa então a se mostrar esses estudos mais fortemente, ele traz então vários resultados de pesquisa que ele faz com os seus orientandos, com os seus colegas da Unicamp e de outras instituições, acerca desse tema, e isso acaba consolidando essa tendência, né, chamando mais pesquisadores para o interesse em pesquisar sobre formação de professores de matemática. Mais tarde, na sua tese de doutorado, a professora Marisol Vieira Nello, que é professora da Universidade Federal, lá em Chapecó, em Santa Catarina, né, da fronteira sul, ela traz, com os seus estudos, contribuições para essa área de formação de professores, mostrando algumas mudanças que são importantes para a gente pontuar dentro dessa tendência, né, então, inclusive no modo como a gente chama, né, formação de professores. Então, ela traz essa novidade, olha, a gente não pode mais falar na formação do professor de matemática, porque a gente tem outros profissionais, né, por exemplo, formados na pedagogia, que eles também ensinam matemática, mas eles não são, por exemplo, considerados apenas professores de matemática, né, então, para abarcar esses outros professores, esses outros profissionais que também ensinam matemática, não só para o fundamental 2 e para o médio, mas também para os anos iniciais, para a gente abarcar, por exemplo, professores que trabalham na educação do campo, em escolas indígenas, em escolas quilombolas, eles também ensinam matemática, mas eles não fazem necessariamente um curso de licenciatura em matemática, por conta dessa diversidade de contextos, culturais e sociais em que o professor de matemática está inserido, nós, quando falarmos na formação desse professor, a gente começa a falar, então, em formação do professor que ensina matemática, porque daí já inclui aquilo que a gente dizia que era o professor de matemática, do fundo de 2 e médio, mas abarca agora outros profissionais que também trabalham com o ensino de matemática, em outros níveis de ensino, com outros contextos que não são naqueles que a gente conhece nas escolas regulares, nas instituições, digamos, formais e regulares de educação, de ensino. Outra importante mudança que foi pontuada por essas autoras, ao olharem para todas as publicações que acontecem no Bolema, elas dizem o seguinte, é a mudança na formação continuada, essa palavra formação continuada e o que essa formação significa, que antes, quando a gente tinha as publicações do Dario Fiorentini, era concebida a partir de cursos de treinamento e de projetos de atualização desenvolvidos na escola. Então, pensava-se, bom, o professor se formou, ele está lá em atuação, vamos fazer um curso específico sobre matemática, que tem a ver com aquilo que o professor faz na sua prática docente, então, a respeito de algum conteúdo de matemática, ou então alguma matemática, por exemplo, de projetos, algum tema transversal, então, eram cursos para treinar para alguma coisa, né, então, que o professor, muitas vezes, saía dessa sala de aula, saía da sua escola para ir para uma universidade pensar sobre isso. Então, o que acontece agora? Uma outra concepção a respeito de formação pós-licenciatura acontece, né, então, a Marissa Almero, ela traz também na sua tese, essa discussão, ela apresenta, então, uma discussão sobre a prática e formação docente em contextos socioculturais, e as pesquisas sobre percepções dos professores, né, além do termo que aí passa a ser formação contínua, não mais continuada. Então, vou falar um pouquinho a respeito dessa, disso que a Marissol traz, né, em termos de inovação, a partir do que o Fiorentina trazia naquela época. Então, a gente não olha mais para a atuação do professor de matemática nas escolas regulares, então, vai se considerar outros contextos socioculturais, e começa-se a pensar não apenas no que alguém diz sobre ensinar e aprender matemática, mas vai se olhar para percepções dos professores, como é que eles entendem, como é que eles fazem o ensino, como é que eles percebem que os alunos aprendem matemática. Então, uma preocupação de saber, de ouvir o professor, e tentar entender como é que ele está colocando em ação a sua prática. E a formação contínua, ela vai dizer a respeito, ah, o dia a dia do professor, ou seja, aquilo que acontece na prática dele, em termos de dilemas, preocupações, como é que ele resolve, como é que ele dá conta, como é que ele reflete sobre isso, como é que ele volta para a sala de aula e coloca em ação aquilo que ele pensou, ou seja, é um contínuo de dia a dia, de constante, de estar sempre em reflexão para aprimorar e colocar em reflexão mesmo a sua prática. A formação continuada, ela dava essa ideia de que, bom, cursos que acontecem após a sua formação inicial, né, e a formação contínua é esse pensar contínuo a respeito do que acontece na sala de aula do professor. Tá bem? Um outro trecho importante que a gente vai destacar aqui, que é falar sobre, bom, formação de professores que ensinam matemática, é bastante amplo. Quais são as micro tendências, digamos, dessa tendência grande em educação matemática, né, que aqui as autores estão chamando de subcampos de estudo, se apoiando também no professor Dario Fiorentini e seus colaboradores. Então, são alguns desses subcampos de estudo. A aprendizagem docente, né, como é que se dá, como é que o professor entende, como é que acontece a sua própria aprendizagem. Quando a gente está em sala de aula, não só os alunos aprendem, né, Paulo Freire já dizia, quem ensina também aprende, né, então o que aprende o professor? Como é que se dá o seu desenvolvimento profissional? Quais são as suas concepções, crenças, atitudes, a respeito de representações, saberes, a respeito de matemática, sobre ensinar matemática, sobre avaliação nas aulas de matemática, o que ele pensa sobre isso, né, o que ele diz sobre isso. As competências para ensinar, a identidade do professor, a profissionalidade docente, quais são as condições do ser professor de matemática, né, as características e o desempenho docente. A gente tem as avaliações, né, quem é que avalia o desempenho do professor? É algo que acontece dentro da escola, é fora da escola? Como é que a avaliação do professor acontece atrelada com a aprendizagem dos alunos, né? Então, esses são alguns aspectos que o Dario traz, o professor Dario Ferentini traz, e que são nomeados como subcampos de estudo, né? E eles acabam permeando tanto a formação inicial, ou seja, como é que todos esses subcampos são pensados pelos professores que estão em formação inicial, cursando uma licenciatura, né, seja ela licenciatura do campo, seja ela uma licenciatura focada na comunidade indígena, seja a licenciatura em pedagogia, né, a gente não está mais falando, lembra, na licenciatura em matemática, estamos pensando em professores que ensinam matemática, a formação continuada em termos de cursos, né, a formação contínua, que é aquele pensar dia a dia sobre a sua própria prática, e outros contextos relacionados ao professor que ensina matemática, né, onde ele está também atuando. Então, a gente acabou vendo aqui, de uma forma um pouco mais detalhada, né, por meio desse texto, que é um texto base para nós, de leitura, de estudos, né, que ficou para essa semana, né, da nossa ensina de metodologias, a importância que o professor Dario Ferentini trouxe para a aula, né, para o desenvolvimento dessa tendência em educação matemática aqui no Brasil. Outros pesquisadores, eu trouxe também a professora Marisol, né, a Mello, que trabalharam a partir das ideias de Dario Ferentini, a Marisol, por exemplo, ela foi orientando de doutorado do professor Dario Ferentini, né, então, outros autores que contribuíram com outras perspectivas, que a gente viu também nomenclaturas distintas, né, propondo, levantando outros conceitos que até então não tinham pensado. Isso mostra a evolução da tendência, né, os seus interesses de pesquisa ao longo do tempo. E aqui eu trago também outros autores, né, não só o Dario, não só a professora Marisol, não só a professora Raquel Milani, que também está interessada na formação de professores, né, na educação matemática crítica, como eu já falei para vocês, mas o professor Romulo Lins, né, que não está mais entre nós, mas trabalhou muito fortemente na atuação de formação de professores, né, lá na Unesp, a professora Dayna Carato, a Carmen Passos, e o meu colega, o professor Vinícius Santos, lá da USP, né, da Faculdade de Educação. E teria outros ainda para a gente conversar a respeito dessa temática, né, de formação de professores. Essa é a referência, né, que a gente trouxe para o nosso texto, da nossa semana de estudos, especificamente falando sobre formação de professores que ensinam matemática e formação de professores de matemática, tá bem? A gente fica aqui nessa videoaula e a gente se encontra na semana que vem para falar sobre mais um aspecto, né, da nossa emenda, da nossa disciplina de metodologias. Até lá!